Hora do recado do telespectador, Lamonier se mata. Olá, Nico, muito boa tarde pra você e todos os telespectadores. Sou a Nayara Martins, do bairro Contente Coronel Fabriciano. Eu queria morar nesse bairro, Lamonier. Contente, ué? Ah, isso sim, ó. Tudo jóia com você? Eu tô jóia. Estou sempre ligadinho no seu programa, mas é a primeira vez que compartilho uma foto com você. Ah, sempre tem a primeira vez aí, ó. Bora comer um peixinho acebolado? Falei seu nome de novo, tá? É, operador de câmera. Como é que eu falei que ia te chamar? Rapaz da câmera. Olha lá, é acebolado que fala, ó. Você é um excelente apresentador. Engraçado, educado e muito dedicado. Confesso que é o melhor da região. Meu amigo, eu fico todo cheio. Manda um abração para o Fantone. Ó, Fantone! Recebendo um abraço aqui. Um grande abraço, Nico. Fica com Deus. Nayara Martins. Obrigado pelo carinho, pela foto. E mande mais vezes fotos. E obrigado pela parte que me cabe. Obrigado. Próxima. Rapaz, são a Suan. Boa tarde, Nico. Sou do Veneza. Almoçando e acompanhando o seu programa que é maravilhoso. Suanzinha com arroz, ó. E na hora dessa, hein? Ah, dá tempo, hein, Fernanda? É, ó. Próxima. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é o Maurício do Canaã, em Patinga. Estou curtindo a chuva e o frio. Vocês são nota mil. Abraço e bênção ser medidos na vida de cada um de vocês. Amém. Aí já é Natal lá na casa dele aqui, ó. Já chegou aí. Então é Natal. Te falei que passa rápido. Valeu, Maurição. Esse tá sempre com a gente aí. Boa tarde, meus amigos. É uma excelente quinta-feira pra todos nós. Sou eu, Lucas do Santa Paula, que tá sempre com a gente aqui, né, Lucas? Segunda, sexta-feira, eu estou ligado no melhor programa da hora do almoço. Com o brilhante apresentador, Nicol Mendes Feliz, e toda a equipe jornalista da TV Leste. A top do Brasil, TV Leste, olha lá. A equipe bruta. Ô, Nico, estou esperando aquele almoço na sua casa. Ué, lá em casa? Mas que dia que eu falei negócio de almoço lá em casa? Pera aí. Ô, Nico, estou esperando aquele almoço. Não tá escrito errado aí não, Valben? Eu estou esperando aquele almoço na sua casa. Na minha casa? Ah, Lucas. Que Deus abençoe a todos vocês. Ah, que almoço é esse que vai ter lá em casa? Ô, Nico, estamos aqui assistindo o seu programa. Ele anota mil. Sou de Patinga. Abraço. Manda um beijo pra minha mãe, Adriana. Adriana Pinheiro. Beijo. Próxima. Nico, manda um abraço pro meu netinho, o Tel. Olha o netinho, o Tel ali, ó. Terço ele completou sete meses de vida. Fez mês-versário. Sou avó dele, Rosiene. Amo muito ele. E é bom demais ser vovô, né? Que termo. Não tem nem filho aí, não. Boa tarde, Nico. Sou o Ivan de Teuflotone. Gostaria de mandar um abraço pra minha filha Alice. E minha esposa Marilene. Um abraço a todos. Tamo junto, Ivan. Beijo pra você, pra Marilene, sua esposa. E pra filhona Alice. Dá tempo a mais uma? Puxa aí. Boa tarde, Nico. Sou o Cleide. E moro em Teó. Teuflotone, no bairro Joaquim Pedrosa. Manda um abraço pra minha mãe, Vilma. Ela não perde seu programa. Dona Vilma, um beijo pra senhora. Um beijo pra Cleide. Um beijo pra todo mundo.